Bom dia, havendo número regimental presente, sua excelência, procurador do Ministério Público de Contas, sobre a proteção de Deus, dou por iniciar a nossa sessão de número 61, não havendo ata a ser lida e votada, eu passo a julgamento do processo e processo de minha autoria, dois períodos de processo, solicito a vossa excelência autorização para começar a releitura e voto daqui do assento, para não, ou se não, procurador. Completamente de acordo, excelência. Conselheiro Antônio Mareiro, conselheiro Antônio Cristóvão, muito obrigado. Assim, excelência, esses processos são conhecidos aqui da casa, de longa data, são dois processos para apurar responsabilidade, por não envio de arquivos ou avião intempestivo, em descumprimento da resolução 87, 2013, referente aos municípios de Márcio Lima, do senador Guilherme de responsabilidade do senhor Isaac de Souza Lima, em Márcio Lima, e do senhor André Luiz da Vale da Cruz Maia, em Senador Guilherme, passo a sua excelência, o procurador Mário Sérgio para a exposição ministerial. Senador Guilherme, seu primeiro processo refere-se a informações do Fundo de Saúde de Márcio Lima, do sexto bimestre de 2016, não apresentados à corte, sob a alegação constante dos autos que o antecessor do responsável se omitiu na produção desses dados e havia um esforço para catalogá-los, mas, enfim, não os enviaram. Razão por que pedimos multa neste caso, como também pedimos multa no segundo caso, porque, apesar de enviada a matéria, isso só se deu quatro meses depois do prazo determinado pela corte. Portanto, postulamos a multa nos dois casos, para os seus responsáveis. São os pareceres. Eu sigo, então, excelência. No processo 23.543.24.007, pela aplicação de multa aos senhores Cleidson de Jesus Rocha, prefeito do município de Márcio Lima, e gestor do Fundo Municipal de Saúde à época, e André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito do município de Senador Guilherme, e gestor do Fundo de Saúde também à época, no valor de R$ 3.570,00, para cada, nos termos da Lei Complementar nº 38,93, art. 89, inciso 2, dada a infração à Resolução TCA 87,2013, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo da ciência de tribunal de contas, de acordo com o assento regimental TC01-2000, art. 138, parágrafo 3º e suas alterações posteriores, Excelência. O meu voto, são meus votos, desculpem, Conselheiro Antônio Malheira. Acompanho o voto, Conselheiro Antônio Cristal. Acompanho o voto, Excelência. Sentiu-se a unanimidade do esterro do voto, Conselheiro Relatou, então prossigo agora, Excelência, da mesma forma, pelo julgamento dos processos a seguir de minha palavra, todos de aposentadoria. e passo a palavra ao nobre procurador. Excelência, os sete processos seguintes, todos estão em ordem, nosso parecer, pelo reconhecimento da legalidade deles e respectivo registro na curso. São os pareceres. Então, prossigo com o voto, Excelência, como contumazmente se faz, pela legalidade dos registros das aposentadorias, pelo encaminhamento de copo de todos os processos do Instituto de Previdência e do Acreca Previdência, para as providências cabíveis, em todos os processos pela notificação do servidor ou da servidora para que tomem conhecimento da adesão desta cor de contas e para que adotem as providências que entendem cabíveis, e em todos os processos pela comunicação sindicada da categoria do servidor ou da servidora para conhecimento e providências naturalmente que entendem necessárias, junto ao Instituto de Previdência do Estado do Acreca, Acre Previdência, exceto nos processos nº 18, 618, 13, 555 e 18, 620. Em todos os processos pelo arquivamento, Excelência, são os meus votos e põe votação ao Conselheiro Antônio Maliga. Acompanho o voto, Senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Seguindo-se, na unanimidade, nós temos o voto do Conselheiro Relator. Conseguimos, então, agora, com o processo 24, 333, com a palavra o Conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, Presidente, Sr. Procurador, Sr. Conselheiro, Sra. Conselheira. Sr. Presidente, esses três processos seguintes, iniciais da minha relatoria, o processo 24, 333, 24, 362 e o 24, 356, ou seja, o 10, o 11 e o 12 da pauta, gostaria de julgar em bloco. Agora o 13? Só os dois? Os três primeiros, o 10, o 11 e o 12 da pauta. Muito bem, prossiga, Excelência. Esses três processos, eles tratam-se sob a resolução TCE, envio eletrônico dos dados relacionado à folha de pagamento e controle de atos de pessoal ao SICAP. Todos eles estão instruídos e todos os três processos, com o parecer do doutor ministerial. É o relatório, Sr. Presidente. Palavra, Sr. Presidente, procurador, para a sua manifestação. Primeiro processo da ordem, 24, 333, foi apresentado apenas no dia 14 de 3 de 2018, apresentada a matéria de que trata, com atraso, portanto, razão porque pedimos a aplicação de multa ao responsável. No processo seguinte, 24, 362, houve remessa parcial da matéria da Prefeitura de Santa Rosa do Purus e o colega procurador João pediu a notificação do implicado para observância integral da resolução 102. No caso da sequência, 24, 356, foi enviado com atraso e a nossa opinião foi apenas por sua notificação ou pela notificação do responsável para observância da resolução 102 e se referia ao sexto submestre de 2017. São os pareceres. A palavra, Sr. Conselheiro Relator, para o Sr. João. Sr. Presidente, o mesmo entendimento do Ministério Público no primeiro processo é que, pelo envio intempestivo, eu imputo a multa no valor de R$ 3.570 e após, pelo arquivamento, no segundo processo, pela notificação do gestor, para no prazo de 30 dias enviar via sistema SICAP as informações descritas na resolução do TCE 102, referente ao 13º salário da ciência DAFO para acompanhamento também dessa instrução, após, pelo arquivamento. No terceiro processo, também foi no sexto bimestre, então, só pela notificação para que o gestor cumpra o prazo previsto da resolução 101 nas próximas edições da matéria, após, pelo arquivamento. Só um voto, Sr. Presidente. Uma votação pela ordem do Conselheiro Antônio Malheiro. Senhora, se eu acompanho o voto, o nobre relator, apenas no segundo processo eu fiquei na dúvida se ele já tinha mandado ou não. Porque se ele não mandou os dados do 13º, nós temos aplicado a multa e depois temos retirado após ele enviar. Então, eu entendi que no último ele mandou, mandou atrasado, mas mandou, mas no segundo eu entendi que ele não mandou. Não mandou em relação ao 13º. Pois é, então, aí nós temos aplicado a multa e depois que ele manda e recorre, aí que nós temos retirado a multa. Conforme ficou na ata, não é? Acompanho, então, o entendimento. Esse entendimento foi da ata, não é? Isso. Então, aplica-se a multa e depois do recurso, não é? Isso, aí manda e aí nós temos retirado após o recurso para forçar que, então, seja encaminhado. Nesse sentido, então, senhor presidente, a multa de 3.570. Acompanho o voto, senhor. Acompanho da mesma forma, decidiu sua unanimidade no estômago, no voto, conselheiro relator, que continua agora com o processo 23.652. É o processo 13 da pauta, senhor presidente. Esse processo eu vou retirar de pauta por não se tratar de minha relatoria para redistribuição. E passaria ao processo seguinte da pauta. 21.936 e seguintes. É, o 21.936. Seria o 14 da pauta ao 34. São todos de aposentadoria e transferência para reserva remunerada. E eu gostaria também de julgar em bloco os processos seguintes de minha relatoria da pauta, senhor presidente. Consigo, excelência. Obrigado, senhor presidente. Todos esses processos, senhor presidente, foram bem instruídos pelas inspetorias e todos os processos estão aptos ao seu registro nesta corte. Todos os processos também, com o parecer do doutor Ministério Público. São os relatórios, senhor presidente. Palavra do procurador para a sua manifestação. Pareceres uniformes no sentido de postular-se ao registro dos casos na corte, no ente o reconhecimento de sua regularidade ou legalidade. São os pareceres. Retorna, senhor senhor relator, para os seus votos. Obrigado, senhor presidente. Esses processos, por exemplo, são 15 processos de aposentadoria, 6 processos de transferência da reserva remunerada da PM e uma reforma ex-oficios. Todos os processos bem instruídos, bem analisados, e todos eles estão aptos ao registro. Então, eu voto, senhor presidente, pela legalidade e o registro das aposentadorias, pelo encaminhamento de cópia ao processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, para as providências cabíveis, pela notificação dos servidores e das servidoras para tomar conhecimento desta decisão, após pelo arquivamento. São os votos, senhor presidente. Em votação, o conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Acompanhe o voto. Dispiu sua unanimidade no extremo do voto. O conselheiro relator. Agora, com o processo 24, 436, o conselheiro Malheiro Jesus. Obrigada, senhor presidente. Senhores conselheiros, senhor procurador. Trato os atos de apuração de responsabilidade do senhor Gedeon Souza Barros, prefeito municipal de Plástico de Castro. Em face do descumprimento da resolução 87 deste tribunal, o processo foi registrado e atuado e encaminhado a DAFO, onde foi analisado. O senhor Gedeon foi devidamente citado através do diário eletrônico, porém não apresentou defesa. e o Ministério Público se manifestou através da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. Todas as suas excelências, o procurador passou a manifestação. A sua manifestação é que até o dia 21 de junho deste ano, quando foi emitido o parecer da colega, as informações de que trata o processo não foram enviadas à corte. Dessa razão, a postulação é de multa responsável com base na legislação de regência. É o parecer. A sua excelência, a relatora, para o seu voto. Obrigada pela proposta de voto. Então, assim como exposto pelo Ministério Público, se observa que o prefeito de Plácio de Castro, aliás, não vem encaminhando as informações da resolução 87 há muito tempo, desde 2016. Então, por isso, eu proponho que esta Câmara aplique multa ao senhor Gedeon Souza Barros, Prefeito Municipal de Plácio de Castro, no valor de 3.570, nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar 38, em face do não envio das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Plácio de Castro, referente ao primeiro bimestre de 2017, para recolhimento no prazo de 30 dias, após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, e após a sua formalidade de estilo, o arquivamento dos autos. É a minha proposta de voto. Excelência, não é primeiro bimestre de 2018? 2018. Ok. É o primeiro bimestre de 2018. Excelência, Conselheiro Antônio Malheira, o seu voto. Eu acompanho o voto, senhora Antônio Cristóvão. Em mesmo sentido, acompanho o voto, senhor Presidente. Eu também acompanho, distribuição da unanimidade no estrela do voto da relatora, que continua agora com o processo 24.352. Então, trata também de apuração de responsabilidade, agora do senhor Paulo Roberto Miranda Castro de Lima, presidente da Câmara Municipal de Plácio de Castro, em fato desse cumprimento da resolução número 102. Registrado e autuado, o processo foi encaminhado a DAFO para instrução, onde foi bem analisado. O senhor Paulo Roberto também foi devidamente citado, por meio do diário eletrônico, no dia 23 de março de 2018, porém não apresentou defesa, que é dano-se inerte, e o Ministério Público manifestou-se através do procurador João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Essa palavra, senhor presidente, o procurador manifestou para a sua manifestação. O presente processo tem algumas informações, mas faltam as de dezembro de 2017, e sobre o 13º salário, não entendemos por que não veio a totalidade das informações. e ficamos até curiosos de uma hora sabermos reais razões dessas ausências. Razão por que pedimos multa ao responsável pelo caso. É o parecer. Então, a sua excelência relatora para o seu voto. Senhor presidente, na minha proposta de voto, nós consultamos, fizemos a consulta no dia 29 de junho, e constatou-se que o gestor enviou intempestivamente os dados ao sistema no dia 21, conforme consta da certidão de entregas e remessas à folha 20. Então, por isso, propomos apenas o arquivamento dos autos. Em votação, pelo lado do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. Acompanhe a relatora. Acompanhe o voto, decidiu só na unidade de termos. Voto do conselheiro relatora, que continua agora com o processo 19 e 467. Senhor presidente, então são dois processos de aposentadoria que eu proponho relatar. Então, trato os processos de aposentadoria de servidores civis, de acordo com a Constituição Federal e legislação correlata. Foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4º GCE, as servidoras preenchem os requisitos para os benefícios, as de concessão foram publicadas no Diário Oficial do Estado e as aposentadorias ocorreram com as servidoras devidamente enquadradas. Os proventos mensais correspondem ao valor devido. E o Ministério Público manifestou-se em todos os processos. É o relatório. Retorno, Sra. Excelência, procurador para manifestação ministerial. No mesmo sentido das demais aposentadorias que por aqui passaram hoje. Retorno, Sra. Excelência, desculpe. No sentido do registro, pelo reconhecimento da legalidade das mesmas. São os pareceres, Sra. Excelência. Obrigado. Retorno, Sra. Excelência, relatora para os seus votos. Então, diante do exposto, proponho que esta Câmara considere legal os atos de aposentadoria das servidoras Marineide Bezerra Francisco e do CI de Alves Barros, concedendo-lhe o competente registro. Determine o caminhamento de cópia dos processos ao Acre Previdência e determine a notificação das servidoras para tomarem conhecimento desta decisão e, após a formalidade, determine o arquivamento dos atos. e a minha proposta de voto, Sra. Em votação, pela ordem, Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Sra. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a relatora, Sra. Acompanho a relatora. Decidiu sua unanimidade nos termos de voto da Conselheira Relatora. Cerrada a pauta de julgamento, não havendo expediente, eu passo as comunicações. Faculta a palavra, Sra. Excelência, Procurador Mário Serra. Obrigado, Sra. Excelência, só para cumprimentar os servidores que estão aí trabalhando, cobrindo essa sessão. Muito obrigado. Pela ordem, Conselheiro Antônio Malheiro. De maior forma, Sra. Cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicação. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido também, Sr. Presidente, cumprimentar todos, cumprimentar o Procurador Mário Sérgio, seja bem-vindo, novo Procurador. Obrigado, Sra. E um bom dia a todos. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Sr. Presidente, também quero cumprimentar a todos, mas também eu queria colocar uma situação de que, para que nós aqui possamos decidir, quanto a minha assinatura nos acordos. Eu, dada a minha competência, eu só voto nos processos se eu estiver substituindo, e nos processos de minha relatoria eu apresento proposta de voto. Então, nesses da minha relatoria, eu acho que eu devo assinar os acordos, até porque sou eu que elaboro. Mas, nos demais, onde eu não participo do julgamento e da votação, entendo que não deveria assiná-los. E todos eles vêm para que... Quer dizer, até hoje eu estou assinando. Quer dizer, mas se acordam os membros da Câmara e eu não participei desse julgamento, eu acho que não é correto ter a minha assinatura. Então, eu queria propor que nos processos onde eu não participo, eu não viesse a assinar os acordos. Eu acho que V. Exª tem razão, eu desde já comunico ao nobre secretário da mesa para que todas as providências cabem na espécie. Muito obrigado pela sua boa lembrança. Eu também agradeço a presença de todos também e digo do prazer de conviver com o nosso novo procurador Maricel, sempre elegante. Obrigado, senhora. E desejar a todos um bom dia. E nada mais, uma vez na tratada, declaro encerrada a presença de sessão e convoco outra para dia e hora regimental. Muito obrigado.